Voltamos com mais Armarinho da Arte. Hoje a gente está mexendo um pouquinho no scrap, uma técnica que é bem bacana, bem gostosa de fazer, que a gente até falou para vocês, de fazer com as crianças, se você estiver em casa, é um bom momento que passa em família e que também, quem sabe, está arrumando suas fotos das férias. Se você curtiu uma praia, se você for para algum lugar e quer deixar essa lembrança bem guardada, então essa é uma ótima opção, um ótimo momento para vocês poderem guardar ali suas lembranças. Eu coloquei um mini álbum inspirado no Rio de Janeiro, mas você pode fazer no lugar que você esteve, colocar algumas fitas coloridas. Se tiver crianças, a gente colocou ali um baldinho de praia, uma câmera de foto, são momentos que a gente geralmente registra na hora das férias. Lembrando que você encontra esse e muitos outros trabalhos através do nosso blog novotempo.com.br Armarinho da Arte. Aproveita também e escreve nas redes sociais que a gente está acompanhando toda hora, no Facebook, no Instagram, Armarinho da Arte, todo junto. E agora para continuar já no nosso programa, eu encapei uma folhinha, o que seria o papel Panamá, eu vou mostrar para vocês, por se você ligou a TV agora, esse papel aqui, esse cartão, na verdade, ele tem alguns milímetros de espessura, e aí você consegue fazer esses mini álbum. Tem lojas de artesanato que já vendem eles cortados, furados, até com algum trabalhinho a mais. Gente, se você tiver um, tiver acesso, ótimo, mas se não, de um jeito bem mais econômico, você mesmo consegue cortar do tamanho que você quiser. O tamanho de cada folhinha dessa e de 15 por 15, a gente já trouxe pronto para mostrar para você. No primeiro bloco, então, eu estava falando para vocês, encapamos, tá? Como o tema foi o Rio de Janeiro, e eu achei, né, esses papéis já do Rio, me ajudaram a tomar uma inspiração, vamos dizer assim. Mas se você foi para um outro lugar e não tem papel disso, não tem problema, é só achar o colorido, e o colorido você vai escolher através das fotos. Separa primeiro as fotos das suas férias, do que você quiser registrar no seu mini álbum, e veja, tem laranja, tem azul, tem rosa, tem verde, tem amarelo. Então, são várias dicas para você pegar as diferentes cores do seu trabalho. Eu tenho aqui, vou fazer a capa para vocês terem mais ou menos uma noção como que a gente vai compor e depois podemos fazer, se der tempo, alguma folha interna, né, do nosso trabalho. Tinha um outro papel que, por exemplo, tem chinelinho, tem picolé, tinha valdinho, sorvete, suco, bola, até biquínis, e tem várias palavras que falam, né, sobre brincadeiras, verão, e vacation, que férias, então. Aí a gente vai escolher a foto, e eu vou escolher essa do menininho, porque achei que tem rosa, aqui tem rosa também, tem o verde, o marrom, o meio alaranjado, né, que combina com isso, e ele está brincando ali na água. Então, se vocês tiverem furador, tudo bem, se vocês não tiverem, vocês vão simplesmente cortar, tá, com estilete, eu vou centralizar aqui minha foto, e cortei com uma espécie de furador meio, com esse flor, né, desse gigante. Mas como eu sei que não todo mundo tem, não se preocupe, como eu falei, você mesmo pode recortar do formato que você quiser. Então, eu tenho aqui, pode ser também nesse outro, que a gente até tinha recortado, mas aí vamos ir fazendo nesse que está mais colorido. Vou colocar também algumas palavras, por exemplo, tenho aqui numa das folhas, posso recortar Rio de Janeiro, né? Deixa eu ver, vamos cortar de branco. Então, eu já aproveito um dos papéis com o qual eu encapei. Tá? Recortei ali. E já tenho... Vou centralizar um pouquinho, vou recortar mais um pedaço aqui. Já teria uma palavra. Então, vou fazer nesse, porque eu acho que se não dá TV, vamos fazer muita mistura. Olha aqui. Aí, eu teria a palavra, posso colocar aqui, a outra que eu já trouxe pronta, saiu debaixo da foto, mas se tiver uma letrinha menor até, a gente coloca por aqui, né? Pode ser desse jeito, pode ser meio chanfradinho, fica bacana. Você pode colocar também Brasil com esses marcadores, não sei como é o nome, na verdade, não me lembro o nome em português desse material, que é para marcar umas fitinhas. Eu até coloquei numa das que eu já trouxe aí. Vou colocar Brasil. Eu lembro que quando eu era criança, tinha muito desses para marcar aquelas fotinhas. Diapositiva é o nome? É isso? Não sei se esse é o nome. Brasil. Pronto. E aí, a gente corta, tá? Então, posso colocar o Brasil por aqui, meio chanfrado também. Posso colocar alguns carimbos. Então, vale a pena sempre testar. O que eu quero passar para vocês é que a gente precisa primeiro você ir montando aos poucos o que vai ser o layout do teu mini álbum, um quadro que você quiser fazer de scrap, o que você quiser. Não posso colar nada, tá, gente? Primeiro a gente vê o que vamos fazer e depois, sim, começamos a colar. Eu tinha até separado uma outra folhinha lisa, mas vou colocar essa assim, desse jeito. Eu tenho uma carimbeira, né? Opa! Por evitar me manchar, quase fiz bagunça. Olha. Aí você vai passar o seu carimbinho desse jeito aqui e vou marcar no papel, tá? Aí eu já teria uma câmera de fotos, que é o que a gente usa demais. Hoje em dia se usa muito o celular, mas a câmera ficou como um registro, né? Dos nossos momentos aí de passeio e tudo mais. Você pode recortar e como sempre a gente faz, esse recorte, você vai fazer bem de levinho aqui, e eu vou deixar uns milímetros até, né? Em volta da câmera de fotos, mas vou preservar a silhueta dela. A ideia é que você possa misturar várias técnicas para fazer o seu mini-album. Recorte, carimbos, fitas. se você tiver algum botão, se tiver algum... Algumas dessas adesivos que já tem até volume, eu trouxe uns para mostrar para vocês, fica bem bacana também para ficar mostrando. Ok. Aí, já recortei a câmera e a gente vai ver, né, onde coloca tudo isso. Eu posso colocar o Rio de Janeiro aqui, posso colocar o Brasil por aqui, a câmera de fotos desse outro lado, só que eu vou dar um certo volume para deixar eles um pouco mais divertidos, vamos dizer assim, né? Aí, vamos começar com a colagem. Eu quero o quê? As letras do Rio, da palavra Rio de Janeiro, fiquem um pouquinho mais para fora aqui. Então, para isso, uso a fita banana, tá? Monto desse jeito aqui, tá bom? Esse outro, a gente vai cortar dois pedaços de fita banana, porque ele é maior, que seria a nossa foto. E olha. Ok. Como eu já sei à disposição de como eu vou colocar tudo, né? Tenho essa fitinha que a gente cortou aqui, ela já tem adesivo, tá? E a câmera de fotos, eu posso colocar até meio chanfradinha, assim, desse jeito. Então, eu vou pôr aqui, e essa outra, como ele tem uma parte um pouquinho mais cedinha para frente, vou colocar assim, ó. tá bom? Ó, e os adesivos que eu falava para vocês, são esses que ele tem volume e até mexe, né, o negocinho aqui dentro. Pode ser um sorvete, pode ser um caranguejo, pode ser a bolinha. Vou colocar o caranguejo, apesar de que não sei se tem muito caranguejo lá no Rio, mas a gente vai colocar meio que por ali. E agora, o que eu vou fazer? se você fizer, se essa for a primeira folha que você vai usar como capa, né, nesse caso, a gente preparou para capa, você já vai, pega a crop, né, para fazer o furo. Já se for uma segunda folha, que vai ser o caso dessa minha, tinha um lápis por aqui, você já fez o furo, marca, tá, gente? E aí, você sabe que tem que fazer o furinho aqui ao alcance desse. eu vou pegar esse aqui e vou fazer de conta que esse é o nosso álbum, então você vai colocar várias outras capinhas para poder deixar no teu álbum, então, lindos momentos de recordações, né? Eu vou colocar esse aqui, vou colocar o da menina e tenho já umas quatro folhas até para poder fazer do meu álbum. Olha só, temos aqui, temos uma outra onde a gente pode colocar, por exemplo, a foto da família, que tem bastante colorido, tem o da menininha, tá? E assim, pela frente, você tem como se fosse um catálogo de fotos das suas férias e tomara que tenham sido maravilhosas e inesquecíveis. A gente deseja para vocês e se vocês fizerem um álbum ou tem alguma inspiração para compartilhar com a gente, escreve então, manda, coloca no nosso Face, vai ser realmente muito bacana poder compartilhar, trocar alguma ideia com você, tanto o Face quanto o Instagram, Armarinho da Arte, todo junto. E no nosso blog, você encontra todos os programas de primeiro e segundo bloco, tá tudo juntinho ali com listas de materiais, moldes quando é necessário e o vídeo, logicamente, na novotempo.com barra Armarinho da Arte. Vamos ficando por aqui e a gente, se Deus quiser, se encontra num próximo programa do Armarinho. Tchau, tchau, até mais. E aí E aí